Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro nichiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Semente Isla Multigrama Félix, indicado para gatos, gramínea perene, utilizada para pastejo dos miaus, é um complemento alimentar de minerais e vitaminas, é no auxílio da digestão, Provoca vômito, purgando o estômago de toxinas e eliminando os pelos ingeridos durante a higiene dos miaus Recomendo! E aí 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 E aí